Pela memória deste chão vermelho Respira a essência do outro tempo antigo Podes imagens de centauros tantos Deixam retratos pra matear comigo Resgate louco deste velho apego Enraizado em nossa identidade Junto ao borralho a consertar apeiros Mais um campeiro a retomar saudade Almas entregues a sotaína preta Que bendizentes abraçaram cargos A voz nativa, livre, canoeira Retumbou guerreira no pesar dos fardos Depois o tempo a demarcar relatos Nas ampulhetas de contar histórias Tingir do pasto com o rubor de aurora Maragateiro, chimanguear de glórias Tingir do pasto com o rubor de aurora Maragateiro, chimanguear de glória Cruz alta, caminho de tropas e gente Refúgio, andarilho nos campos neutrais Cruz alta, coxilha, cavalo e carreta Terrune o cenário de imensos trigais Cruz alta, caminho de tropas e gente Refúgio, andarilho nos campos neutrais Cruz alta, menina de jeitos modernos Canteiro de eternos padrões culturais Nos claros de lua cheia E a avanamada, e a avanamada, e o rio grande Se fez casa de ventos e tiarajus Um entreveiro de raças tempera o perfil do sul Castelhano, pelo duro, gringo, bugre, o benxiru É madrugueira, é missioneira É madrugueira, é missioneira Que o sonido das carretas És a história do índio-gru Cruz alta, caminho de tropas e gente Refúgio, andarilho nos campos neutrais Cruz alta, coxilha, cavalo e carreta Terrune o cenário de imensos trigais Cruz alta, caminho de tropas e gente Refúgio, andarilho nos campos neutrais Cruz alta, menina, de jeitos modernos Canteiro de eternos padrões culturais Nos claros de lua cheia Piavanamarta, o iambu E o rio grande se fez casa De ventos e tiarajus Um entreveiro de raças tempera o perfil do sul Castelhano, pelo duro, bringo, bugre, o benxiru É madrugueira, é missioneira É madrugueira, é missioneira Que o sonido das carretas Fez a história do índio-gru Que o sonido das carretas Fez a história do índio-gru O que o sonido das carretas